e rapaziada sejam muito bem-vindos a mais um dia mais uma tentativa eu sou marcontes embora atrás dos roubalos rapaziada bora então rapaziada sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ó por onde tá o sol já dá para ver que é um pouco mais tarde né são quase quatro horas quatro horas são quase nove horas da manhã eu saí do trabalho hoje hoje é dia dos pais e aí eu negociei com a patroa pescar umas duas três horinhas ali e ali por meio dia tá em casa pra sair almoçar então feliz dia dos pais atrasado né para todos os papais aí e vamos atrás dos roubalos rapaziada mais uma tentativa aí de achar eles para colocar na régua do costeiro a reis água tá bem suja não é um bom sinal mas tem que tentar né rapaziada as janelinhas que você tem para pescar tem que aproveitar para ir atrás deixa eu deixar essa câmera aqui em prontidão já E aí e vamos dar ele no primeiro arremesso aqui rapaziada até agora nenhuma ação já tentei camarão tentei jumping jig tem uma virada de maré na hora do almoço pode ser que lá eles comecem a comer mas com essa cor de água e principalmente a temperatura que tá tá bem gelada eu acho que vai ser mais uma semana difícil é mas é isso aí rapaziada não vamos desistir vão atrás deles E aí E aí rapaziada rapaziada e coloquei um jump jig aqui e na caída já bateu alguma coisa e olha roubalo rapaziada a coisa linda eles estão aí e olha lá o balinho bonito já tá na mão o meu na caída joguei na boca deles e aí 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 e eu não tô afim de levar peixe rapaziada ó roubalinho bonito mas já não não é para eu medir esse aqui e eu não vou levar peixe hoje rapaziada e soltar ele mais longe aqui do ponto e aí vou balinho o pedal mais longe do ponto para não espantar os amiguinho colocar um anzol mais mais paris e pegar um roubalo mais roubalo maior para não escapar o jampinho que pegou esse roubalo foi esse aqui ó ciclope da real giggs 10 gramas porque um sport hook um pouco melhor menos velho menos enferrujado e vamos ver se pegamos mais aqui E aí E aí E aí E aí E aí e mais um rapaziada tá embolado a ponta da vara ali que é menorzinho menorzinho rapaziada lá show de bola rapaziada ó coisa linda gigizinho da real tirar uma fotinha dele liberar ele aqui me afastei da pedra agora porque tava refazendo o nó do líder mas aqui para fora tá bem mais limpar eu acredito eu que vai dar uma limpada ali vai ficar bom hein rapaziada não quero me aproximar um tanto assim ficar tanto tempo lá perto do ponto porque senão espanta o peixe né e ó vai chegando mais próximo lá vai sujando mas se é assim que tá pegando né só na vertical Zinha nesse momento agora eu tenho que me aproximar um pouco aqui seguinte eu tô percebendo que aos poucos a água tá dando uma limpada aqui fora da pedra ela já deu uma boa limpada mas aqui ainda tá um pouco sujo eu vou me afastar dar uma trabalhada de giga e camarão um pouco mais afastada a pedra para não queimar o ponto que eu acho que mais para a frente e vai ficar melhor isso então para não estragar o pontinho ali vamos se afastar brincar um pouco mais para fora que eu acho que tem uma hora que esse peixe vai abrir a boca com força e se Deus quiser vamos pegar um monstrão aí rapaziada três né preciso de três para colocar numa régua aqui uma reguinha aqui ó tá aqui a bichinha tá aqui bateu rapaziada bateu e agora bateu e agora bateu nossa esse é um zozinho é bem pequena rapaziada e é um zonzóis que eu comprei e porra e é um zóis que eu comprei e que não era muito bom olha aí estão crescendo rapaziada eu vou dar bem para não escapar e escapou um zonzinho pequeno né olha o tamanho do zonzóis eu marquei né achar um zonzóis maior e usar essa corzinha aqui agora aí rapaziada não é o ideal quer dizer tá bom então eu coloquei um 10 graminha achei um de rede de 10 gramas o camarãozinho igual vamos dar vamos dar estão crescendo e pegar um sessentão aí né aí eu tô feito vim buscar o bicho no buraco aqui rapaziada vim buscar o bicho no buraco tava no buraco né safado olha lá robalinho bonito que achei no buraco né rapaziada não é para medir ainda mas já é um robalo bonito aí vai lá já é um robalo aí de seus quarenta quarenta e poucos mais uma vez o ciclopezinho da real ali ó tirar uma fotinha dele também vai rapaz foi embora o zinho e mais um bonzinho palavra-chave liderança e parece ser um robalo bom já é se eu vou medir sim eu acho que não dá dá em 50 sei lá 40 alto e aí robalo bonito já aí rapaziada a palavra-chave liderança e deixar o bichinho aqui na água descansando opa vamos te carrego e aí que robalo bonito o giguizinho da real lá na boca dele e vou tirar aqui e aí reguinha esticada a boca encostada a rabo espalmado 47 rapaziada 47 ó lá ó o giguizinho esticada a boca encostada 47 no meio do rabo 50 na ponta nossa maré e o vento me empurraram para cima da pedra já foi embora rapaziada escapou mas ia para a vida esse ia para a vida rapaziada primeiro na régua aí bora pegar mais faz um robalinho aí rapaziada esse não vai para a régua esse giguizinho aqui hoje hein esse giguizinho matou a pau não tem nem o que falar matou a pau hein giguizinho matou a pau vai foi para a vida rapaziada tamanhinho que belezinha peguei rapaziada ia encerrar o vídeo aqui e peguei Ah ha 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 ah eu não acredito porra bonito robalo em ah foi embora era bonito talvez dava até para me que esse rapaziada eu já dei uns 5 6 arremessos que era o último mas esse realmente vai ser o último último arremesso rapaziada aí bora curtir o dia dos pais aí com meu pequeno a minha esposa que que vai rolar nesse último arremesso foi um dia aí bem trabalhado não bateu muito peixe mas bateu uns bonitinho aí escapou dois bonitos e outro eu consegui colocar na régua e já tá valendo rapaziada qualquer janelinha que tiver para pescar aí eu vou voltar na água agora às vezes um dia que você não tem muito tempo igual hoje não duas horas e pouquinho de pescaria aí coloquei um peixe na régua e vamos para casa agora e vamos curtir o dia dos pais aí mas esse vídeo aí vai continuar beleza rapaziada fazer o resumo da segunda semana aí e do costeirais rapaziada já estamos no outro dia já amanheceu mas tá tudo nublado aí né agora são seis e meia da dia da manhã tem uma hora me enrolando me bati bastante funcionar aí não queria pegar mas era ferrugem lá no no fio é isso aí rapaziada já tem um ventinho demorei para entrar também porque o tio Mario ia entrar mas por causa da serração acabou desistindo a maré tá bem seca então a onda quebrava vai entrar mais para fora isso aí deixou ele meio ressabiado tá certo tem que ir na segurança né cada um sabe aonde o calo aperta vamos achar nossa ilha aí rapaziada acho que eu vou colocar aqui no no sonar um ponto que eu tenho lá para não me perder já troquei de roupa porque me molhei todo né agora eu tô trazendo sempre uma roupa extra e é porque tá no inverno né ficar passando frio ninguém merece e bora rapaziada já voltamos aí lá na nossa ilha e olha a eva tona aí e aí rapaziada veio o primeiro aí tá difícil esqueci as baterias da gopro você acredita eles mas acredito que esqueci a bateria da gopro vai lá tá na mão primeirinho do dia rapaziada trabalhando hoje no dia de zinho aqui ó esse aqui é o big slow lá do bigode lures aí rapaziada a primeirinha do dia um pra cima deles que agora acho que vai começar o frenesi aí eu não sei se eu não vou embora meio cedo hoje é mais que eu tenha trocado de roupa eu vou morrendo de frio aqui passar frio é triste e aí rapaziada troquei de ponto e já bateu o peixe bom aqui hein o peixe bom rapaziada olha o tamanho do peixe bom rapaziada e aí rapaziada vem rapaz aí tá na mão hahaha rapaziada rapaziada o balão bonito charutou charutado a ela é tirada é um jeito que não vai ter machucar rapaz não quero e machucar Já animou esse frio Aí tirei Tirei sem machucar o bichão Olha o balo bonito Vamos pegar a régua e vamos medir Olha lá, peixe no passaguá Saí de perto das pedras aqui O peixe está aqui Vamos esticar a régua Está o tempo inteiro na água Então dá para tirar agora Para não escapar, né rapaz Eu quero ter medido Aqui a boquinha dele está Encostada Aqui 45 Bichinho Bora para a tua soltura, né Parece até maior Foi, rapaziada Foi embora o balão Vamos pegar mais Mas nem bateu, cara Estranho É bom É bom Bem na hora que os donos da rede estão vindo ali Só para os caras cercar aqui amanhã É, joga em cima de nós Ah, cara Estourou Sério? Cortou o líder Mas eu cheguei a ver ali uma sombra Não sei se não pegou meio que por trás, cara Ai, caralho Estamos aqui hoje, ó No rio A água Um barro Simplesmente um barro Mas esse rio aqui Tem dias que sai alguma coisa boa Então acompanha aí Vamos pescar Hoje Só isquinha diferente Rapaziada Faz tempo que não uso elas, hein Hoje vamos De plug e micro camarão Acompanha aí Se Deus quiser vai dar bom Bora, rapaziada Acompanha aí Não, os caras não perdoam nada mesmo, ó Lá na frente tem outra Olha aí, essa p*** aqui tá fechando o rio, ó Quase que enroscou o pedal Vai tomar no c*** Ai se f*** Desculpa o palavrão, hein Não, não, não Não, 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 não Mais rede, mais rede Lá na frente, mais rede Como que o cara vai pescar Olha o tamanho dessa Meu, esses caras não deixaram nada livre Lá na frente tem mais ainda Não basta encher de rede, ainda tem que jogar o lixo na água Ah, ah 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 da data